A presidenta Dilma Rousseff afirma em Havana que direitos humanos não podem ser usados como arma de combate político e defende a parceria econômica com a maior ajuda que o Brasil pode dar a Cuba. E você vai ver também. Oito estados brasileiros vão colocar em prática o plano de enfrentamento ao crack nos próximos seis meses. Nós vamos criar cerca de 308 consultórios na rua até 2014. Todos os municípios brasileiros vão ter o cartão de pagamento da Defesa Civil. Se ocorrer o desastre natural em determinado município, a Secretaria Nacional de Defesa Civil fará a imediata transferência dos recursos que ficarem definidos para socorrer a população que foi atingida. Produção industrial fecha 2011 em alta. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Após um projeto piloto, o cartão de pagamento da Defesa Civil foi ampliado para todos os municípios brasileiros durante cerimônia com o ministro da Integração Nacional. Lançado em agosto do ano passado, este cartão acelera e desburocratiza a liberação de recursos públicos para locais atingidos por desastres naturais. Mais agilidade e transparência na aplicação dos recursos emergenciais. Esse é o objetivo do cartão da Defesa Civil, que foi ampliado hoje para todo o Brasil. De acordo com o ministro da Integração Nacional, em 90 dias os cartões vão começar a ser entregues para os municípios que passam a contar agora com o serviço e poderão ser utilizados, por exemplo, para ações de socorro, compra de materiais e contratação de serviços. Se ocorrer o desastre natural em determinado município, a Secretaria Nacional de Defesa Civil fará a imediata transferência dos recursos que ficarem definidos para socorrer a população que foi atingida. Na medida que o cartão é emitido para fazer pagamentos relativos a medicamentos, alimentos, abrigamento, combustível, ou seja, despesas de custeio, a sociedade poderá acompanhar a aplicação dos recursos através do portal da transparência. O projeto piloto do cartão foi lançado em agosto do ano passado em municípios de cinco estados. Um deles é Santa Catarina, que recebeu recursos da ordem de 11 milhões de reais para assistência às vítimas de áreas afetadas pelas chuvas. Duas variáveis ficaram muito claras, que são as variáveis que nós consideramos as mais importantes. A primeira é a celeridade da chegada do recurso. Isso realmente acontece. E em segundo lugar, a transparência. Qual seja, com certeza você haverá de ter muito mais facilidade no controle da aplicação do dinheiro público. O cartão foi criado em função de uma parceria entre o Ministério da Integração Nacional, Banco do Brasil e Controladoria Geral da União e será entregue sem créditos aos gestores municipais que, em caso de alguma emergência natural, deverão fazer a solicitação dos recursos ao governo federal. E também hoje, o ministro da Integração Nacional visitou em Brasília as instalações do novo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. O centro tem como objetivo trabalhar com ações preventivas e de respostas para evitar ou reduzir danos à sociedade causados por desastres naturais. O local conta com o trabalho de profissionais de diversas áreas, como geógrafos, técnicos da defesa civil e bombeiros. Nos próximos seis meses, oito estados brasileiros vão colocar em prática o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, lançado em dezembro passado. Os investimentos chegam a 4 bilhões de reais. Hoje, o plano foi discutido pelas secretarias de segurança pública de todo o país. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou que nos próximos seis meses, oito estados terão assistência do programa crack é possível vencer. O primeiro será no Rio de Janeiro. Os estados agora estão levantando questões, dúvidas de aprofundamento, mas em geral o que se pode perceber é que há uma excelente aceitação do plano e acredito que nós vamos conseguir rapidamente pactuar com os estados e iniciar as ações que acham muito importantes para o enfrentamento dessa questão. O ministro se reuniu com representantes de 26 secretarias de segurança pública do país. Também participaram integrantes do Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. O programa de combate ao crack está estruturado em três eixos, cuidado, autoridade e prevenção. O primeiro eixo inclui ampliação e a qualificação dos serviços de saúde aos usuários, com a criação da rede de atendimento. Nós vamos criar cerca de 308 consultórios na rua até 2014, 164 já no ano de 2012. Nós vamos criar cerca de 175 CAPs, álcool e drogas tipo 3, cerca de 5.200 leitos em enfermaria especializada em hospitais gerais, para que a gente possa garantir a assistência a esse número de usuários do crack. No eixo autoridade, o foco é a integração das polícias federal, rodoviária, federal e estaduais, com a intensificação do patrulhamento nos pontos de uso de droga, as chamadas cracolândias, e ainda a revitalização desses espaços. Entre as ações de prevenção, campanhas educativas na mídia e também nas escolas. Ao todo serão investidos mais de 4 bilhões de reais no combate ao crack. O Brasil ainda não tem dados reais sobre o consumo do crack, por isso o país está desenvolvendo o maior estudo do mundo sobre o consumo da droga. A pesquisa está sendo realizada pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, em parceria com a Universidade Americana. A estimativa é que 25 mil pessoas participem da pesquisa, que terá os primeiros resultados divulgados em abril. Nós estamos na fase final de conclusão da pesquisa, e, obviamente, esses dados serão uma referência muito positiva em relação àquilo que nós pretendemos fazer. E o ministro da Justiça também falou sobre as modificações que o governo pretende fazer nas regras da Lei Seca. Segundo o ministro, quem deseja provar que não bebeu, terá de recorrer ao bafômetro. Qual é a alternativa que nós estamos debatendo nesse momento? É a alternativa de nós tirarmos o nível de dosagem mínima da descrição do delito, dizermos que o estado de embriaguez pode ser provado por quaisquer das provas emitidas em direito, testemunha, filmagens e outras que possam ensejar esta prova, de maneira que a própria pessoa que queira demonstrar que não está embriagado, queira fazer o exame do bafômetro. Ou seja, é inverter a lógica. Não que soprar o bafômetro é necessário para a condenação, mas que soprar o bafômetro é uma peça central para que a pessoa possa se defender e dizer que não está organizado. A frequência escolar de beneficiários do Bolsa Família registrou a melhor média desde 2003. Os resultados ficaram acima de 85% de acompanhamento. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Três estados tiveram índice maior do que 90%. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Entre as capitais, Goiânia, Porto Alegre e Teresina se destacaram. Quem está ao meu lado e tem os detalhes é Marcos Maia, coordenador de condicionalidades do MDS. Isso significa que existe uma maior informação sobre o número de crianças nas escolas e o que foi responsável por esses avanços? Isso significa que nós temos maior e melhor informação a respeito da frequência dessas crianças e adolescentes da escola, possibilitando que a gente identifique as situações em que isso não ocorre e o retorno das mesmas à escola. E a responsabilidade pela melhoria do avanço é, de fato, o trabalho dos municípios e estados da área de educação e da área de assistência social, que estão melhorando continuamente esse acompanhamento. E a criança que não frequenta a escola, a família pode perder o benefício? De fato, pode. Mas isso não ocorre de maneira automática. Isso ocorre em estágios. Primeiro a família recebe uma advertência, depois um bloqueio, depois duas suspensões até chegar ao cancelamento. Para quê? Exatamente para possibilitar que o poder público atue sobre a não-frequência escola e as leve, as conduza à frequência escola novamente. E esses dados têm que ser frequentemente atualizados pela família, pelos municípios? Sim, bimestralmente nós coletamos e registramos, por meio do Ministério da Educação, pelo sistema Presença, a frequência escola das crianças e adolescentes de famílias beneficiárias do Bolsa. E esses dados demonstram que existem avanços cada vez maiores desse controle? Sim, senhora. Inclusive o seguinte, o avanço se reflete, inclusive, que na média nós estamos melhorando paulatinamente, ano após ano. Muito obrigada pela entrevista. É bom lembrar que as famílias que mudaram os filhos de escola precisam informar o nome da nova escola no Cadastro Único. Na primeira visita oficial a Cuba, a presidenta Dilma Rousseff assinou hoje acordos nas áreas de saúde, agricultura e aviação civil. A presidenta também defendeu uma discussão ampla dos direitos humanos, com todos os países assumindo uma parcela de responsabilidade. Cuba sobe uma série de embargos comerciais justamente por ser acusada de não respeitar os direitos humanos. As informações são dos enviados especiais Paulo La Sálvia e Bartolomeu Silva. Uma parceria estratégica do Brasil com Cuba. Foi isso que a presidenta Dilma Rousseff defendeu em Havana. Nós participamos aqui, financiando, através de um crédito rotativo, 400 milhões de dólares de compra de alimentos no Brasil. Financiamos também através, aprovamos esse financiamento, através do programa Mais Alimentos, que aí é de equipamentos, máquinas, pequenos tratores, coletadeiras, para estimular aqui a própria produção de alimento, aqui em Cuba. Esta foi a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Cuba. Como todo chefe de estado que visita o país caribenho, alguns protocolos oficiais não passam em branco. A oferta de flores no memorial de José Martí é uma destas tradições. José Martí foi responsável pela independência cubana da Espanha há mais de 200 anos e até hoje é considerado um herói para os cubanos. E foi sobre temas diretamente relacionados à realidade cubana que a presidenta Dilma Rousseff também conversou com os jornalistas. A presidenta afirmou que qualquer bloqueio econômico leva à pobreza e ao sofrimento das populações atingidas e países como o Brasil podem favorecer o desenvolvimento econômico de nações da região. Dilma Rousseff ainda defendeu que a questão dos direitos humanos deve ser discutida em termos globais. Não é possível fazer da política de direitos humanos só uma arma de combate político e ideológico. O mundo precisa de se convencer de que é algo que todos os países do mundo têm de se responsabilizar, inclusive o nosso. Quem atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no Brasil, temos os nossos. Então, eu concordo em falar de direitos humanos dentro de uma perspectiva multilateral. Acho que esse é um compromisso de todos os povos civilizados. Há, necessariamente, muitos aspectos a ser considerados. Agora, de fato, é algo que nós temos de melhorar no mundo de uma maneira geral. Depois da cerimônia em homenagem a José Martí, a presidenta Dilma Rousseff passou em revista às tropas cubanas. Já no Palácio da Revolução, discutiu na companhia do presidente cubano Raul Castro as relações entre os dois países. Acordos de cooperação nas áreas de saúde, agrícola, geológica e aviação civil ainda foram assinados na presença dos dois presidentes. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff foi no porto de Mariel. Considerada a principal obra do governo de Raul Castro, o porto deve estar plenamente em funcionamento em 2014, com capacidade de movimentar um milhão de contêineres, além de armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. Não é só um porto. O porto de Mariel, ele é, de fato, um sistema logístico de exportação de bens produzidos aqui em Cuba. O porto de Mariel, no total, tem um pouco mais de 900 milhões de dólares, dos quais nós contribuímos com algo como 640 e poucos milhões de dólares também. Por que nós achamos importante participar do porto de Mariel? Porque nós achamos que é fundamental que se crie aqui condições de sustentabilidade para o desenvolvimento do povo cubano. E nós participamos, não só construindo o porto, mas também trazendo para cá uma cooperação que eu considero estratégica para o Brasil e para Cuba. Ainda nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o ex-presidente cubano, Fidel Castro. E amanhã, a presidenta Dilma segue para o Haiti. No país caribenho, a presidenta vai visitar tropas que integram a missão das Nações Unidas de Estabilização. O ministro da Defesa, Celso Amorim, embarcou hoje para a capital haitiana, Porto Príncipe, para visitar as bases militares da MINUSTAH, a missão da ONU. E os militares brasileiros que embarcam em março deste ano para o Haiti estão na reta final dos treinamentos aqui no Brasil. O repórter Ricardo Carandina esteve em Cristalina, cidade goiana, a 140 quilômetros de Brasília, e acompanhou a preparação desses profissionais para enfrentar situações diversas na capital Porto Príncipe. Militares brasileiros comandam a missão de paz da ONU no Haiti há quase oito anos. Lá, eles trabalham com as autoridades locais para garantir a segurança da população. A cada seis ou oito meses, a tropa é substituída. Antes de viajar, os militares passam por um treinamento no Brasil. O treinamento constitui de realização de patrulhas motorizadas, escoltas de comboio, escoltas de autoridade, realização de checkpoints, postos de controle de trânsito de viaturas e de pedestres. São ações mais direcionadas, eu diria, para operações tipo polícia. Agora eles estão na reta final, mas a preparação desta tropa começou em agosto. Esses militares já passaram por avaliações físicas, médicas e psicológicas, e receberam informações sobre fundamentos de missões de paz da ONU, regras de operação da MINUSTA, noções de direitos humanos, uso de armamento não letal e até aulas de criouli, o idioma falado no Haiti, além do treinamento militar propriamente dito. Aqui em Cristalina, cidade goiana, a 140 quilômetros de Brasília, onde fica a terceira brigada de infantaria motorizada, Os militares que vão em março para o Haiti estão sendo preparados para enfrentar todo tipo de situação que eventualmente podem encontrar na capital, Porto Príncipe. Nós passamos por várias fases, fases um pouco mais, eu diria, intranquilas, diferentes da que nós estamos vivenciando agora, mas o nosso treinamento permanece o mesmo, porque apesar de um ambiente seguro, estar seguro, ele é de uma estabilidade relativa, e alguma coisa, esse ambiente pode se deteriorar, e nós temos que estar preparados para reagir nessa situação. Nesta simulação, manifestantes usam pneus para bloquear uma rua que a tropa deve desobstruir. O grupo de militares avança, os manifestantes reagem, um soldado se fere e precisa ser socorrido pelos companheiros. As simulações procuram reproduzir as situações de forma bem próxima do real. Nesta, um civil haitiano que leva um facão é abordado pela tropa, um criouli. O treinamento também recorre à tecnologia. O dispositivo na ponta do fuzil emite uma frequência que, quando atinge sensores na farda do soldado, dispara uma gravação informando o que teria acontecido se fosse um tiro de verdade. Os 810 militares que estão em Cristalina são voluntários. O sargento Francisco é um deles, e conta que o treinamento para atuar no Haiti é uma preparação para a vida toda. É muito gratificante para o militar do Exército Brasileiro poder compor uma missão de paz dessa no Haiti. O nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional, também é um dos fatores motivantes para me voluntar para a missão de paz no Haiti. O coronel Francisco Mamed Brito Filho, que vai comandar a tropa no Haiti a partir de março, conta que não foi só por causa da qualificação profissional que os militares brasileiros decidiram encarar o desafio. A oportunidade de estar representando o país numa missão dessa importância e dessa complexidade é um desafio, ao mesmo tempo é um orgulho para todos que integram o contingente brasileiro. O governo federal, estados e municípios encerraram o ano de 2011 com saldo nas contas públicas acima do esperado. Os dados são do relatório divulgado hoje pelo Banco Central, que mostra que o setor público brasileiro ultrapassou a meta de superávit primário previsto para o ano passado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O superávit é feito para garantir o pagamento da dívida que o governo tem com os investidores, que não são só os bancos, são também cada cidadão que compra títulos públicos. A produção da indústria nacional teve crescimento de 0,9% em dezembro e fechou 2011 em alta. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Com o crescimento registrado em dezembro, o ano de 2011 fechou em alta de 0,3%. Na comparação com o dezembro de 2010, a atividade industrial teve queda de 1,2%. O avanço de 0,9% da produção industrial na passagem de novembro para dezembro teve reflexo na maioria dos setores pesquisados pelo IBGE. A principal influência positiva veio de veículos automotores, com alta de 5,2%. Hoje, a ANAC autorizou o reajuste das tarifas de embarque de voos domésticos e internacionais cobrada dos passageiros. A tarifa de embarque doméstico aumenta de R$ 20,66 para R$ 21,57. A tarifa de embarque internacional sobe de R$ 36,57 para R$ 38,19. O aumento de tarifas não vale para os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, que vão passar a ser administrados pela iniciativa privada, assim como o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal. O Brasil já tem 800 cidades atendidas pelo Plano Nacional de Banda Larga. A meta é elevar a internet mais rápida e mais barata a mais de 4 mil municípios até 2014. Em abril serão lançados editais para popularizar a internet móvel do tipo 4G para moradores da zona rural. Veja na reportagem de Priscila Machado. Na casa de Márcia, a internet agora é mais rápida e mais barata. Há quatro meses, ela tem acesso à Banda Larga, internet de alta velocidade. Pagava R$ 50,00, agora estou pagando R$ 30,00, R$ 35,00 e ficou mais ágil. Ficou bem melhor. Em 2011, o Brasil teve 22 milhões de novos acessos à internet Banda Larga. O maior responsável pelo avanço foi o Plano Nacional de Banda Larga, do Ministério das Comunicações. Essa empresa de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, foi a primeira a aderir ao plano. O provedor compra e distribui o sinal de internet. Na verdade, o que a Telebrás fez com os provedores menores? Ela deu oportunidade para a gente poder competir com os grandes, abaixando o valor dessa banda que, anteriormente, a Telebrás, a gente pagava um valor bem superior ao que é oferecido hoje, no caso. Ela veio, na verdade, para poder regulamentar e abaixar o preço também e criar competitividade em todas as operadoras, não só as pequenas, como as grandes também. Assim como Santo Antônio do Descoberto, 800 municípios brasileiros são atendidos pelo Plano Nacional de Banda Larga, que fornece internet a preços populares. A cobrança é de R$ 29,90 nos estados que abriram mão do ICMS ou de R$ 35 nos demais estados. Chegar com 22 milhões de novos acessos significa chegar nos locais mais distantes, chegar com parcelas da população que não tinham esse acesso e que, com isso, passam a ter condições de acesso à informação. Em abril, vão ser lançados editais para fornecer internet ainda mais avançada, a 4G, e para levar a banda larga para a área rural. Todo tipo de aplicações que correm em cima dessa rede, teletrabalho, telemedicina, ensino à distância, é essencial para que o país entre em um novo patamar de desenvolvimento e de interiorização desse desenvolvimento, que a rede de banda larga se pulverize e se dissemine cada vez mais pelo país. Os técnicos da Agência Nacional do Petróleo farão amanhã uma vistoria na plataforma na Bacia de Santos. Desde cedo, a ANP acompanha um incidente envolvendo o rompimento de uma coluna de produção da Petrobras na Bacia de Santos, a cerca de 300 quilômetros da costa de São Paulo. A estimativa da Petrobras é de que tenham vazado mais de 25 mil litros de petróleo a uma profundidade de 2.140 metros. Segundo a empresa, após o rompimento, o sistema de segurança fechou automaticamente o poço. Em nota, a estatal afirma que não há possibilidade de o petróleo chegar à costa brasileira. As causas da ocorrência estão sendo investigadas. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto